É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo, a gente está na continuação aqui da Oscorp Vamos quebrar essa máquina de laser aqui com R1 Vamos ver se tem algum inimigo aqui para a gente detonar A princípio não Mas aqui parece que vai ser uma arena de batalha em breve Vamos ver o que tem aqui em cima Aqui nada, ali tem um negócio Beleza Tem um upgrade para a gente fazer de tecnologia E é lógico que a gente vai fazer Ah não, é aqui mesmo É 150 que a gente tem e esse daqui é exatamente 150 Vamos lá, estamos quase chegando na quarentena aqui onde aguenta a trancada Opa A gente pegou uma coisa, mas tomou um choque também Beleza, mais 30 pontos R1 para interagir, mesmo esquema do início do jogo A gente abriu a porta ali Só que agora é um pouco diferente Agora tem esses negocinhos aqui que a gente tem que destruir primeiro Tem um outro ali Logo aqui do lado Tem mais um E beleza E beleza Agora é só cair E ir na porta que a gente abriu Aqui Aqui a gente tem que jogar a teia Para ir parando Aqui também Para a gente chegar aqui desse outro lado E destravar outro esquema Mais uma porta ali liberada Aqui vai ser um pouco mais difícil Mas vamos lá Aqui tem dois e parece que eu não estou conseguindo ir para nenhum dos dois Saavedaff Opa, 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 Opa Opa, 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 Opa opa, Opa Se eu não sair daqui eu estou no saio Vou sair e esperar o Life voltar Ih mãe Beleza Chegamos em um mesmo local eu tenho que conseguir me pendurar ali quando os lasers não tiverem aparecendo pra lá. Tipo agora. E... E eu acho que eu tenho que ir direto. Ah não, a porta fechou. Mas eu consigo quebrar esse daqui. E o outro também. Beleza, então é só vir na doida mesmo. E mesmo com a porta fechada, agora com os lasers quebrados, eu consigo voltar lá e ativar de novo. Beleza. Vamos lá. Vai. Rápido, vamos que fecha. Isso. Fechou. Então vamos lá. Vai. Ah, tá. Tem um duto ali de ar. Então vamos pelo duto. Vamos ver. Deixa ele carregar aqui meus objetivos. Vamos lá. É possível que eu tenho que entrar aqui, mas primeiro eu vou pra lá. Baixamos água aí. E no próximo vídeo, galera, a gente vai continuar. Obrigado por ter assistido. Se inscreve aí no nosso canal e ainda nos ajuda aí com qualquer crítica ou sugestão, deixando nos comentários pra gente. Valeu!